O último homicídio durante a festa do Carneiro Alvim, já com o assassino preso, e com isso também caiu mais um traficante. Sim, não só caiu mais um traficante, Wari, hoje a polícia, infelizmente, em consequência de uma morte, mas deu um duro golpe aqui no tráfico de drogas local. Esses dois elementos, eles são os maiores traficantes aqui da cidade, e estavam crescendo muito, segundo o que a gente pôde confirmar. Agora, em virtude, isso deu, manchou a festa aqui, e se deu em virtude de um homicídio. E no caso, ele veio com a intenção mesmo de matar e nem se preocupou com a fuga? Nem se preocupou com a fuga, é um indivíduo totalmente frio, que ano passado já teria tentado, já teria tirado em um adolescente, após isso, ele foi pego em um porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma, então ficou preso, mas foi solto. Ficou um tempo afastado da cidade e retornou agora em meados de março. E desde então, algumas denúncias dando conta de que ele praticava o tráfico de drogas, o que veio a se confirmar no dia de sua prisão, né? E o outro rapaz, o Anderson, já trabalha junto com ele, moram próximos até. É, tanto eles têm vínculo que dois radiocomunicadores, um foi encontrado na casa de um, o outro na casa do outro. Então, prova que eles ali estavam espertos e que estavam se comunicando sem chamar a atenção das autoridades locais, né? Além do crime, né, lá do rapaz que morreu, tem também o problema da droga que foi encontrada na sua casa. Foi encontrado lá, é meu, né? Lá é o assunto. E você é usuário, você vende? Não pode dizer, a droga é minha. Estava lá. E sobre a morte aí, o que aconteceu? Por que você chegou a esses atos? Um mês atrás, ele ameaçou de morte, né? Se ele não fosse, é eu, né? Daí, você sabe como é que é a vida, né? Dizem antes dele do que você. Dizem antes do mais forte, né? Aí você não tem opção, quer dizer, ele te ameaçou, você tem que ir lá e resolver. Ele ameaçou, se eu não tivesse morto, a hora desse, quem tava lá é eu. Bom, Anderson, você foi preso e disse que foi encontrado droga em sua casa. Você tem alguma coisa a dizer? Da forma que o senhor falou, diz que foi encontrado, né? Não devo nada, não. E você tava em casa quando a polícia chegou? Tava, tava em casa. Aí revistaram lá? É, fizeram uma bagunça lá, né? Isso aí. Você tem mulher, filho? Tenho, sou pai de família, mano. E essas acusações que tem aí quanto ao travo de droga, que o pessoal comenta e a polícia agora tá te acusando, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu não devo nada disso aí, não.